Olá pessoal, eu vou ensinar vocês a fazer uma assinatura, um wallpaper, como você preferir, básico, no Photoshop. Bom, você vai começar, obviamente, escolhendo a foto que você vai usar. Desta foto, no caso aqui, eu escolhi a foto dos dois guitarristas do Avenger. Caso você escolha uma foto, você vai ter que fazer uma render dessa foto. Que vai ter que ficar mais ou menos assim, como vocês podem ver. É bem básico, vocês podem procurar como fazer isso em outro tutorial. Ou, se preferir, você pode pegar um fundo e uma render separada em algum site de renders que eu postei para vocês no fórum. Pois bem, vamos começar. Primeiro você vai copiar aqui a foto original, você vai dar um Ctrl J. Fica bem mais rápido. Você vai adicionar um filtro, no caso eu vou adicionar esse no ângulo de menos 45 graus. E você vai mudar o Blend Mode. Bom, feito isso, nós vamos dar um Ctrl J novamente na foto original. E vamos adicionar agora outro efeito. E agora vamos apagar essas manchas que estão do lado dos nossos guitarristas, da nossa render. Então você vai apagar com todo o cuidado. Coisa que eu vou fazer agora. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e é puta chato fazer isso. Mandando uma apagada de leve, vamos ao outro passo. E aí vai copiar novamente a foto original e vai adicionar agora mais um filtro. Bom, como vocês podem ver, novamente em volta da render dos guitarristas tem algumas manchas que precisam ser apagadas e você vai apagar. Vamos lá, eu vou fazer isso bem porcamente, como eu já expliquei. Agora você vai criar uma nova camada. Você vai vir aqui, criar uma nova camada, você coloca acima de todas as outras. Você vai aplicar a imagem dessa nova camada. E você vai colocar um Gradient Map. No caso eu vou escolher isso, mas você pode escolher qualquer um ou fazer o seu próprio. E eu vou mudar o Blend Mode para Soft Light, mas você pode usar Overlay também. Mas eu prefiro Soft Light. Enfim. Agora você vai criar outra camada. Vai novamente aplicar a imagem. E você vai dar outro Gradient Map bolado do John Lennon. E vai colocar o Blend Mode Luminosity. Ok. A esta altura, sua sign está quase feita. Sua assinatura está quase pronta. Agora você vai só, mais uma vez, aplicar a imagem. E você vai vir aqui, colocar esse filtro. Depois você vai vir aqui, dar um Fade bolado nele. Pronto. Está feita a sua assinatura ou Wallpaper. Você pode aplicar isso de várias formas. Aí vai depender da sua imaginação. Obrigado por assistirem a videoaula. E até a próxima.